Para quem é medalhista, seria importante copiar isso aqui. Eu quero o seguinte, tem um problema, o problema é o que está, eu vou fazer um retorno para eu voltar. Problemas, é esse, é um problema de demonstração. Eu tenho trapézio isósceles, tá, isso é um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Que esses dois vasos são iguais. Então, esse triângulo que eu cortei aqui, esse triângulo aqui, são idênticos. Então, o que eu fizer para cá, vale o que eu fizer para lá. Isso está, por exemplo, aqui mede 100, e aqui mede 60. Base maior, base menor. Primeira pergunta é para mostrar que esse triângulo AEV é congruente a BFC. BFC não. B não. GFC. Mas, cadê o B? E aí, não tem o B, então. GFC? É sim. Tá. Claro. Então, GFC. É, eu não tenho dúvida, isso não vai mudar nada, porque eu não sei o B. É, não gosto do B, porque não sei. Bom, eu quero mostrar que os dois são congruentes. E, eu quero calcular o perigo de ter água. Está vendo tudo isso que eu escrevi aqui na louça? Isso é uma redação de um texto de resposta. Mas, para quem é medalhista, vai ter que entender e colocar as suas palavras. Para quem não é, procure entender, porque isso é útil. Isso pode ser exigido de vocês no futuro. Vamos fazer uma revisão ali. Rachou a tela. Puta merda. Paguei 800 reais, né? Pagabundo. Pé, viadinho. E eu não pus película. Eu não tinha... Primeira vez que eu racho o celular cá... Hã? Nossa, mas eu tô com uma tristeza de ter feito isso. Ah, não. Se desabra. Veja. Não precisa de atenção. Quando dois triângulos são congruentes. Quando eles têm a mesma forma. E o mesmo tamanho. Então, todos os lados daqui têm que ser iguais a todos os lados dali. O lado correspondente. Não, esse lado tem que ser igual a esse. Esse tem que ser igual a esse. E esse tem que ser igual a esse. Naquele, eu tenho que ter, casa. E esse igual a esse. E esse igual a esse. E esse igual a esse. Certo? E os ambos também. Todos são correspondentes. Só que o que eu tenho que ter, no mínimo, para eu ter certeza que eles são correspondentes? Quais são as condições mínimas que eu tenho? Não. E o mesmo três lados? Se os três lados for iguais, eles são congruentes. Então, se os três lados for iguais, os três ambos também são. Se eu tiver só esses três medidas aqui, essa, essa e essa e essa, eu tenho certeza que as outras medidas são iguais também. Porque, veja. Eu tenho um segmento de reta aqui e um segmento de reta aqui. Certo? Esse tem o mesmo tamanho. Eu tenho um ângulo fixo aqui. Eu tenho o mesmo ângulo, exatamente esse mesmo ângulo aqui. E eu tenho outro ângulo fixo aqui. Esses dois termos são congruentes. Certo? Então, esse é o caso. L, aqui eu andei de quase 5, andei de 45. L e a L. Por quê? Se eu continuar isso aqui, eles vão se encontrar no ângulo fixo. Também. Só que esse livro, é porque eu fiz um zero dos óxidos, certo? Mas eles iam ficar torno. Bom, nesse caso aqui, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, 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 eles são congruentes. Se tem um quarto caso, que é esse, lado, lado, ângulo, ângulo oposto. Se um lado, um ângulo, e o ângulo contrário for iguais, eles são congruentes. Então, como é que eu mostro que esses triângulos são congruentes? Nossa, mas eu tô numa tristeza. Gostando dele. Muito triste quebrar em ao vivo. Pior que eu vou olhar isso aqui, eu vou ficar chateado, porque ele era tão bonitinho. Ainda bem que só quebrou na pontinha, eu não pus película, por isso que me dá culpa. Então, veja, olha a minha escrita. Eu escrevi, D é igual a 7. Concorda que D é igual a 7? Porque é trapézio. O que é trapézio? As setas não são paralelas? Se as setas são paralelas, a distância entre elas sempre é a mesma. Concorda? O que é trapézio? Não é um quadrilátero que tem um par de lados paralelos? Sim. Então, por definição, isso é E, 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 D, C, E, E é sempre igual. Qualquer altura que eu fizer aqui perpendicular, vai ser sempre igual. Certo? Certo. Olha que jeito que eu escrevi. D, E, E, é congruente, igual a uma cobrinha, a C, F. Tem gente que usa isso aqui pra aproximado. Eu costumo usar outro símbolo pra não confundir. Então, esse é congruente a esse, isso aqui não é aproximado não. É congruente. Esse é igual a esse, que eles têm a mesma medida. Ele parece o motivo da definição de trapézio. Certo? Não precisa escrever, porque o trapézio tem lados paralelos, blá, 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 blá. Se quiser, até ponte. Então, esse é o primeiro motivo. Esse é o que é igual a esse. Por quê? Não tem um quadradinho dizendo que ele é 90. Certo? Então, não precisa falar, até, só falar o seguinte. Eles são ângulos réus. Certo? E A é congruente a G, o motivo. Ângulos 60 graus. Isso tem certeza absoluta, não tem? Eu não sei falar se esse ângulo é igual a esse. Ainda. Eu não sei dizer se esse ângulo é igual a esse. Ainda. Apesar que eu falei no começo que eles eram triângulos trapézios e os ossos. Mas, eu não sei isso, administra. Como que eu sei? Usando aquele lado. Lado. Esse lado é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo oposto é igual. Então, eles são congruentes. Então, o exercício 1 é isso. Vocês têm que explicar que um lado, o outro ângulo e o ângulo oposto a esse lado são respectivamente congruentes. Pra chegar à conclusão, pelo caso L e a A, que eles são congruentes. Eu tenho que escrever isso com as palavras que vocês. Pelo amor de Deus, eu não vou cometer fora pra fazer isso aí igual. Então, isso não tem. Isso aí tá no portal do clique. Tá? Essa é o número 1. Engraçado, que é mais fácil fazer isso aqui do que mostrar o perigo e a A. Ó, tá? Se um aluno seu chegar aqui, tipo assim, às vezes tá no quinto ano. Aí ele vai ensinar uma consta e você ensinou ainda e quer vir outra coisa. Então, você aceitou alguma coisa? Ah, olha, depende, aceito. Tem que aceitar, depende do caso. Se eu não estiver falando faça de tal jeito, por quê que você diz? Ah, porque na nossa aula tem alguma coisa lá. Se eu não quer falar aquela fazenda, aquela fazenda de regra, você vai achar alguma coisa. Então, por exemplo, eu também acho que quando eu tô ensinando a regra. Por isso, na prova, eu coloco bem cuidado. Faça desse jeito, entendeu? Então, a pessoa não vai dizer de outro. Se eu não falar faça dele, igual o que eu estou ensinando. Método de resolver esses tempos. De resolver esses tempos, pode eu usar na tentativa de regra, no chute. Tá certo, mas se eu quero ensinar o método de adição, não faz sentido ensinar de outra forma. É que tem muita pessoa particular que pula e aí o aluno sabe o que tá fazendo essa aí. Porque ele não tem condições de fazer. Agora, esse aqui, acho que ele é o mesmo jeito de provar que eles são congruentes. Ah, eu pedi com a régua e deu que é congruente. O número 2. Pra eu entender o número 2, eu vou ter uma observação lá, chamada de teorema da mediana do triângulo retângulo. Dei um teorema que vocês vão fazer de conta que vocês sabem, que é esse aqui. Esse triângulo retângulo, concorda comigo? Se eu pegar o ponto médio dele e eu traçar a mediana, certo? Esse segmento aqui, esse segmento, tem a mesma medida que esse, que também tem a mesma medida que aqui. Esses três segmentos tem a mesma medida. Se eu chamar isso aqui de ABC, ABC, eu posso dizer que AM é igual a BM, que é igual a CM. Só no triângulo retângulo. E só se for mediana, certo? Sabia que eu não sabia isso nesse ano? Ah, e a mediana é a autora também ou não? Não. Esse no triângulo aqui não é a autora. A altura se reformou em 90 graus. Só vai ser a altura, a F6 vai ser a altura se esse triângulo for isóscis também. Se for triângulo isóscis. Se aqui 20 e 45, ali vai ser a altura também. No caso, como eu desenho um triângulo isóscis, isso vai acontecer. Mas se eu tenho um triângulo aqui, deixa eu pegar o ponto médio. Aqui não é a altura, você vê que não forma 90 graus. Então, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse. Veja. Veja, e o de baixo? Não, de baixo não. Certo? Só se tiver 60 graus, que é o caso exatamente disso. Pela trigonometria, deixa eu contar um negócio para vocês, que talvez vocês ainda vão aprender. Qualquer triângulo retângulo. Qualquer triângulo retângulo. Guarda isso. Se quiser ser útil, pode ser útil para Giovanni e Otávio, mas é a prova dominicana. Se aqui tiver 60 graus, esse cateto é o dobro desse. Entendeu isso? Se tiver 60 graus, sim, esse é o dobro desse. Certo? Isso, não é? Não, mentira. Mentira. Mentira, desde lá. Se esse tiver 60 graus, a hipotelusa é o dobro desse cateto. Então, se aqui 20x, aqui é o dobro. Certo? Então, é óbvio que quando aqui for 30, um vai ser o dobro do outro. Então, se aqui for 60, pela trigonometria, eu já sei que isso é metade disso. Certo? Mas vamos ver devagarzinho. Pelo teorema da mediana do trigonometano. Está dizendo teorema lá no final do exercício. Está jogando o trigonometria. Eu sei que a m é igual a dm, que é igual a m. Ou seja, a m é igual a dm, que é igual a m. Portanto, logo, faz uma setinha, escreve logo, portanto, ou trocinho, sei lá o quê. A m e m é isósceles em m. Por quê? Porque aqui, negó, aqui, se eles são isósceles, esse ângulo, negó, é esse ângulo? Se esse ângulo é 60, quanto vai emitir esse ângulo? Se esse ângulo é 60, se esse ângulo é 60. Então, se eu coloquei que m e a e é congruente a m e a, ambos têm 60. É o motivo. Escreva o problema de diferenciar, pois ambos têm 60 graus. Então, o que eu concluo? Que o a e m é equilátero. Porque esse aqui tem 60, aqui tem 60, ele tem 60, ele é equilátero. Se ele é equilátero, ou cápsia, esse daqui também vai ser igual. Entendeu? Mas só se for 60. Certo? Então, esse também é igual. Então, se aqui mede 20, aqui vai medir 40. E aqui mede 20, certo? Por que que mede 20? Aqui não mede 60? Sim. Esses dois triângulos não são equiláteros? Não são congruentes, ou é isso? Sim. Então, 100 e m é um 60. 40. Dividido por 2 é 20. Cabe um pedaço de 20. Mas vamos voltar lá. Então, a e m é equilátero. Então, a e é igual a m, que é igual a d m. Está vendo esses dois estrelos? Hum. Porque eu estou assumindo item 2, aqui eu cheguei.